Só que você falou de 33 tabletes de cocaína, que podem render 3 vezes mais, a cada hora a gente descobre uma química da droga, né? Uma especialidade do mal. É cloridrato de cocaína. É a cocaína mais pura ali, que pode realmente ser diluída com outras substâncias e render 3 vezes mais, por isso, do valor, assim, astronômico, dessa apreensão. Eu vou conversar agora com a aspirante, Joel. Boa noite, obrigada por ter vindo do 32º Batalhão lá de Jussara. Como é que vocês descobriram, vocês tiveram informações e foram patrulhar para esse alvo específico? Primeiramente, boa noite, Lorena. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Nós tivemos a informação da Polícia Rodoviária Federal, as nossas equipes receberam a informação da Polícia Rodoviária Federal, de que haveria uma caminhonete que estava no estado do Mato Grosso, sentido a Goiânia, um Nissan Frontier de cor preta, que estava possivelmente carregada com drogas. Diante disso, as nossas equipes deslocaram para a rodovia BR-070 para realizar o patrulhamento na região com a intuito de interceptar esse veículo. E no momento em que nós realizávamos o patrulhamento naquela região, na rodovia, nós avistamos a caminhonete. E determinamos a parada da caminhonete. E no momento em que, inclusive, o condutor da caminhonete verificou que estava sendo acompanhado pelas equipes da Polícia Militar, ele tentou entrar num posto de combustível, tentando se esvair da abordagem. Mas nós conseguimos interceptá-lo com êxito e fizemos a abordagem. E no momento em que nós fomos verificar e fazer a busca veicular, nós constatamos que embaixo do banco do passageiro, né, traseiro lá, tinha um fundo falso. Tinha um fundo falso e tinha apenas um buraquinho que conseguia verificar que tinha um plástico semelhante aos empacotamentos das drogas que é feito. Diante disso, o indivíduo verificou que já não tinha mais como negar. Aí ele falou, não, essa droga realmente é minha, eu busquei pra vender. Então aí nós conseguimos apurar, após a retirada desses tabletes do veículo, 33 tabletes de cloridrato de cocaína, que é a cocaína mais pura, né, que pode ser convertida. Esse detalhe que eu expliquei ali, que realmente é o diferencial que as pessoas não conhecem. É uma droga que o cara vai ganhar muito dinheiro, trabalhando enquanto. Ela é pura, ela é pura, ela é muito valiosa no mercado, embora aproximadamente 30 quilos da droga, o valor avaliado no mercado criminoso aí é de mais de um milhão de reais. O que a gente não quer, tá falando valor aqui, não é pra incentivar ninguém não, mas é pra ver a que ponto que chega o tráfico, que eles realmente se arriscam, e vocês estão realmente fazendo um trabalho de inteligência pra poder coibir. Agora, esse homem, ele disse primeiro que ele era lanterneiro, ele veio com história de trabalhador, e depois vocês descobriram que era historinha, né? Não, historinha, né, historinha da carochinha, porque ele se diz lanterneiro, estava indo ao estado de Rondônia, na verdade estava voltando ao estado de Rondônia, porque teria buscado, teria ido até o estado de Rondônia verificar um serviço de lanternagem, né? E aí a gente verifica, o serviço de lanternagem, ele estava com um cordão de ouro, de possivelmente alto valor, né, que também foi... Fala pataca de ouro, pesada, né? Exatamente. Então, diversas outras conversas dele não condiziam com a situação atual. Foi aí, embasado na informação da Polícia Rodoviária Federal, né, de que possivelmente teria droga na caminhonete, né? Nós, de forma muito minuciosa, verificamos o veículo. E ele ia distribuir essa droga para onde? Essa droga viria para a Goiânia e seria distribuída aqui na capital e região metropolitana de Goiânia, segundo ele. E realmente, ele então é o traficante-mórdia, ele é o chefe da parada? Segundo ele, sim, né? Mas, claro, isso está a cargo agora da Polícia Civil do estado de Goiás, né, para instauração de inquérito policial e com certeza as demais investigações que o caso requer. Obrigada pelas informações, Joel. Agora, é isso, Silvia, o povo está investindo na droga pura, mas a polícia não está dando trégua, não. Está de olho.